Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6, e nós vamos começar no versículo 4. Esse é um assunto que ao longo dos anos eu não me canso de falar. Um dia um irmão tentando ser bem dramático, em vez de só me perguntar, pastor, qual uma das mensagens mais importantes que Deus te deu, ele criou todo um teatro de pano de fundo por trás e falou, se te fosse dado uma oportunidade de pregar uma mensagem para o mundo todo, tradução simultânea, via satélite, primeira pergunta que eu fiz para ele, meu auditório, são crentes ou não crentes, para saber se eu ia pregar o evangelho a quem não conhece dele ou se eu ia tentar fortalecer, ele falou, há crentes. Ele falou, se te desse essa oportunidade, é a oportunidade da sua vida, sim, que você não pode desperdiçar, qual assunto você abordaria? E eu acredito que eu não precisei pensar mais do que alguns segundos para responder a ele que se eu tivesse uma chance e desse, um tiro só, para ser bem dado e tentar de alguma forma ajudar os crentes, todos que eu pudesse. Eu falaria exatamente o assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje. Hebreus, capítulo 6, nós vamos do versículo 4 até o 9. O texto sagrado diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Essa palavra significa desonra pública. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Verso 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Eu vou querer uma atenção especial para o versículo 9, embora, obviamente, a gente precisa desse contexto todo. A versão revisada de Almeida diz, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Quando ele está falando de coisas que acompanham a salvação, obviamente ele se dirige a pessoas que foram salvas. No entanto, ele começa com a abordagem falando a respeito de um grupo de pessoas que também foi salvo, mas tropeçou, e não apenas tropeçou, de acordo com o texto, eles caíram de tal forma que era impossível renová-los para arrependimento. A Bíblia não está dizendo com isso que quem tropeçou na fé depois de um encontro com Cristo, que alguém que se desviou não tem mais chance ou oportunidade, de forma alguma. Nós precisamos considerar com muita atenção declarações da palavra de Deus, são muito claras, específicas sobre isso. Por exemplo, o livro de Tiago termina dizendo, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, meus irmãos, se algum dentre vós se dizia da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A palavra de Deus está claramente falando que se um de nós dizia da verdade, ele pode e será restaurado, se arrepender, se voltar para o Senhor. Então, a Bíblia não está com isso dizendo que pessoas que se afastam ou que se desviam não têm restauração. Mas a Bíblia também, de uma maneira clara, diz que alguém pode cair de tal forma que ele cruza uma linha sem volta. Que essa linha existe é inegável. O próprio Jesus disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão para ele nem nesse mundo, nem no vindouro. Então, nós sabemos que existe uma linha. O maior desafio, quando falamos em termos práticos, é estabelecer onde necessariamente fica essa linha. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Portanto, haverá um momento onde ele nem estará mais perto e nem poderá ser achado. Então, a Bíblia diz, faça enquanto você pode. Alguém outro dia falou, não, pastor, mas isso não é para falar assim, da morte. Então, era só estar escrito, buscar o Senhor enquanto vivo. Nós sabemos que depois da morte não haverá oportunidades. Jesus falando sobre o rico e o Lázaro, diz que depois da morte o destino de cada um está sacramentado e não há mudanças. Mas, nessa vida, alguém pode chegar a esse ponto. Alguns grupos dizem, não, se chegou a esse ponto de afastar do Senhor dessa forma, é porque nunca teve uma experiência legítima. O próprio texto discorre. Ele fala que essas pessoas não podem ser renovadas para arrependimento. Então, um dia viver uma experiência de arrependimento. O texto não apenas diz isso, mas se você olhar Hebreus capítulo 6, versículo 4, há características na vida desse grupo que caíram. Ele fala, em primeiro lugar, que eles foram iluminados. Isso além de, obviamente, falar da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida de alguém, iluminação fala de revelação. Isso significa que nós estamos falando de um grupo que não teve entendimento do Evangelho. Eles tiveram seus olhos espirituais abertos. Eles entenderam exatamente a pregação. O texto continua e diz que eles provaram o dom celestial. Acredito que isso seja uma menção do novo nascimento. Mas, em vez de dar uma volta enorme para provar, para comprovar que ele está falando do novo nascimento, é só a gente passar para o próximo tópico, que exige que as pessoas tenham nascido de novo. O texto diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo diz em Romanos 8, 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus, por outro lado, diz em João 14, falando do Espírito Santo, que esse mundo não o vê, nem o conhece, nem o pode receber. Portanto, ninguém pode recebê-lo sem ser dele e ninguém pode ser dele sem recebê-lo. E aqui o texto diz que se tornaram participantes do Espírito Santo. O texto sagrado continua e diz, provaram a boa palavra de Deus. Essa palavra aqui, provaram, é a ideia de saborear comido. A versão espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. O que me faz entender que, além de uma pregação, uma exposição inicial, houve discipulado, houve instrução, eles foram alimentados na palavra. E, por fim, o texto diz ainda que experimentaram os poderes do mundo vindouro. E, com tudo isso, obviamente, textos que legitimam uma experiência assim como Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do 26, a Bíblia diz, se deliberadamente vivermos em pecado, depois do pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A Bíblia fala de pessoas que calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. E, de vez em quando, eu pergunto a isso e diz, não tiveram uma experiência? Eles dizem, então, como é que foram santificados pelo sangue de Jesus para profaná-lo depois sem ter uma experiência? E o texto diz que elas ultrajaram ao Espírito da Graça. Isso, obviamente, nos assusta. Já citei dados e estatísticas aqui de que, há muitas décadas, embora o número de evangélicos siga crescendo vertiginosamente no país, o número de desviados também. A média que nós temos de gente que um dia já esteve no nosso meio e hoje já não está professando ou, pelo menos, andando de acordo com a fé, afastado do Senhor, muitos da própria igreja e da comunhão dos santos. Esse número é assustador. A média é, mais ou menos, de um para um. Para cada um crente firme, você tem do lado de fora alguém que já esteve no nosso lugar, vivendo o que vivemos e hoje está distante. Quem fala um pouquinho de Jesus nas ruas ou em qualquer lugar, o tempo todo, vai esbarrar com gente desviada. E a pergunta a ser feita é como nós podemos garantir que as pessoas estão tendo uma experiência com Deus e me parece que o maior desafio da igreja não é o evangelismo. Precisamos melhorar, com certeza, mas não me parece ser o nosso maior desafio. Talvez o nosso maior desafio é como consolidar na fé essas pessoas que entregam sua vida a e isso de tal forma que elas jamais voltem atrás. Eu lembro que anos atrás, quando começou a se falar muito sobre a importância dos pequenos grupos para ajudar no pastoreamento da igreja, alguns líderes diziam, nós vamos trabalhar para que a porta dos fundos não seja tão grande quanto a da frente. Hoje em dia nós nem queremos mais porta dos fundos. Não é nem a questão de diminuí-la. Nós queremos ajudar as pessoas a não comprometerem o seu posicionamento em Deus. E é disso que o autor está falando. Quando no versículo 9 ele diz, de vós, oh amado, esperamos coisas melhores, é lógico que existe um sentido genérico para todo crente de que Deus tem o direito de esperar de nós o melhor, porque ele deu o melhor, mas no contexto do texto. Ele está falando a crentes que estão firmes, de pé, mas ele faz menção de crentes que tropeçaram, que caíram. Então quando ele fala para o grupo que está firme a respeito de um que caiu e não pode mais ser renovado para arrependimento e diz, de vocês esperamos coisas melhores. Ele está dizendo melhores do que quem? Do que o primeiro grupo. Isso me chama muito a atenção. A paráfrase, não vou nem chamar de tradução, a paráfrase da Bíblia, a mensagem, apresentou esse versículo 9 de Hebreus 6 assim, amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês. Em outras palavras, não vai acontecer o que aconteceu com o primeiro grupo, esperamos de vocês coisas melhores. Agora, no início do meu ministério como pastor, eu achava que o que todo mundo precisava para ser um crente verdade, era viver uma genuína experiência de arrependimento, um legítimo novo nascimento, mudança de natureza. Então, essa pessoa passar a descobrir o que é ser participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e se aprendesse a experimentar os poderes do mundo vindouro e o sobrenatural, eu pensava, esse está garantido. Era o que eu imaginava no início do meu ministério, até um dia me deparar com esse texto e dizer, espera aí, esses caras tinham tudo isso. Arrependeram, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram, e não só caíram, caíram de tal forma que já nem mais podiam ser renovados para arrependimento. Então, quando o escritor está dizendo de você esperamos coisas melhores, não está querendo dizer que essas coisas não são boas, importantes ou necessárias, mas ele está dizendo que elas não são suficientes. Se eu e você queremos de fato andar e permanecer no Senhor, nós precisamos ir além do arrependimento inicial, além do novo nascimento, além de ser participante do Espírito Santo, além de receber a boa palavra de Deus e de experimentar os poderes do mundo vindouro. E a pergunta é, o que é esse além? Eu não creio que Deus nos pediria algo melhor sem sinalizar o que de melhor Ele espera de nós. E acredito que a resposta esteja nos versículos 7 e 8. Eu não sei você, mas durante muito tempo lendo esse texto, eu fiz questão de ler até o 9, o contexto é ainda um pouquinho maior, mas até o 9, para que a gente pudesse perceber, quando Ele chega no 9 e diz de vós, amados, esperamos coisas melhores, é evidente que Ele continua tratando o assunto, mas por muito tempo, eu olhava os versículos 7 e 8 e eu tinha a sensação, falando na linguagem informática, de que alguém copiou o texto e colou no lugar errado. Eu já fiz isso por acidente, escrevendo um texto. De repente, na hora de revisar, eu olhava algo no meio, o que isso está fazendo aqui, que não tem o menor sentido. E daqui a pouco fui perceber que acidentalmente tinha transportado de outro lugar uma coisa que tinha nada a ver com o contexto. E às vezes eu ficava olhando e dizia, olha comigo o verso 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. O cara pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas lembra que ele está escrevendo a crentes bons, firmes da fé. Falando a respeito de crentes ruins, fracos, que falharam na fé. E ele entra com um exemplo, uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim. Uma terra que dá frutos, que tem a bênção de Deus. E uma que não dá frutos satisfatórios, está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Ele não está falando de terra literal, até porque terra literal não queima. Alegoria aqui é justamente falar sobre os dois tipos de crente. E aí, durante muito tempo, eu não consegui entender que isso estava ligado ao contexto. Quando eu entendi, falei, não, tem uma figura aqui. Então, qual era a minha leitura? Bom, o que é que faz de um crente a terra boa, que tem a bênção da parte de Deus, e o que é que faz de um essa terra ruim, que está perto da maldição e o seu fim é ser queimado? Eu queria que você imagine que incinerador seja isso. E aí, olhando o versículo 7, eu dizia, a terra que absorve a chuva. Então, eu pensava, não, sobre esse tipo de crente, chove. E aí, eu olhava o outro versículo e diz, produz espinhos e abrulhos. Esse é o tipo de vegetação que você encontra nos lugares secos, desertos, áridos, onde normalmente não há irrigação para ter outra coisa. Então, eu cheguei a uma conclusão. Eu mesmo, demorou para eu descobrir que também estava equivocado. Então, sobre um tipo de terra chove, sobre o outro, não. Agora, se o que determina que uma terra será boa é porque sobre ela chove, e o que determina que uma será ruim é porque não chove, então, a terra não é responsável de coisa nenhuma, ela só é vítima. Porque fazer chover sobre ela não está no poder da terra. Então, não faria o menor sentido ou Deus nos orientar a algo, ou nos cobrar de algo que não está no nosso poder. Mas, durante muito tempo, eu ficava pensando, essa é a única lógica. Mas, quando você pensa com a macrovisão bíblica, Jesus diz lá no Sermão do Monte que Deus faz sair o sol e chover sobre justos e injustos. Ele não nega a chuva sobre ninguém. Nem no natural, nem no espiritual. O livro de Joel compara o derramar do Espírito Santo dos últimos dias com o derramar das chuvas. A Bíblia fala da chuva temporã e seródia, ou as primeiras e últimas chuvas. Eram as chuvas antes do plantio e próximas da colheita. E aí, depois de dar esse exemplo, Joel disse, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus nunca disse, vou derramar do meu Espírito sobre os crentes. Deus nunca disse, vou derramar do meu Espírito sobre os crentes bons, das igrejas boas. Ele diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Desde a criação do homem, o Espírito Santo vem trabalhando e tentando conduzir o coração do homem para Deus. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Antes de eu e você nascermos do Espírito, a experiência do novo nascimento é chamada em Tito 3.5 de o lavar da regeneração do Espírito Santo. Antes de eu e você termos o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele precisou primeiro trabalhar no nosso coração para que essas coisas pudessem acontecer. Lá em Gênesis 6.3, antes de Deus estabelecer o dilúvio, o desabafo é o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. Em outras palavras, Deus está dizendo, o meu Espírito sempre está tentando trazer o homem para perto de mim, mas Ele está sempre inclinado a ser governado pela carne em vez de ouvir o meu Espírito. Mas o Espírito Santo sempre vai procurar espaço para trabalhar no coração das pessoas. Eu ouço testemunho de gente que teve um encontro com Deus, não necessariamente dentro da igreja. Obviamente, muitos deles estavam sendo cobertos de intercessão, havia tentativas insistentes, recorrente de evangelismo, oração por trás disso, mas alguns dizem, pastor, eu estava lá no meio de uma balada e comecei a chorar, e Deus me visitou, e eu tive um nojo de tudo aquilo, um arrependimento profundo. Eu já ouvi as histórias de conversão das mais estranhas e esquisitas que você puder imaginar, porque é o Espírito Santo de Deus que opera isso, e Deus seja louvado, Ele não está preso ou limitado à esfera de um culto ou de um templo. Ele faz isso em todo lugar. Então, tentar acreditar que há um derramar do Espírito Santo sobre alguns, sobre outros, não. Não apenas, não transforma isso em uma orientação prática, como sequer é compatível com as ideias de justiça que a própria Bíblia comunica. Então, a pergunta é, qual é o grande diferencial aqui? O versículo 7 diz que é a terra que absorve a chuva. A diferença entre uma terra e outra não é que sobre uma chove a outra, não. É que a primeira retém, segura a água da chuva. Ela corresponde com o investimento divino. O maior investimento para que uma terra seja frutífera da parte do Criador é a chuva. Mas há alguns tipos de solo que não conseguem reter a água. E o problema de alguns lugares que não são férteis, às vezes, não é falta de irrigação. Às vezes, é a incapacidade do solo de reter a água que cai sobre ele. E esse é um ponto que tem chamado e muito a minha atenção para algo que eu acredito ser essencial. Repito o que eu falei antes. Não estou dizendo que arrependesse, nascer de novo, ser participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Não sejam coisas importantes, mas, embora sejam vitais, essenciais, elas não são suficientes. Há algo mais que eu e você precisamos aprender, e esse há algo mais. Se olhamos para o derramar dessa chuva como uma figura da ação do Espírito Santo, precisamos entender que absorver ou reter a água da chuva é a capacidade de interagir com a pessoa do Espírito Santo, de corresponder com a pessoa do Espírito Santo. E acredito que, quando entramos nesse ponto, para mim, da mais alta importância na vida cristã, eu percebo que, de uma forma geral, é algo que você encontra em falta no ensino e na pregação cristã, de maneira geral, no corpo de Cristo. Pensa num assunto que não se fala muito, é sobre essa interação com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem como um dos seus papéis garantir que aquilo que Deus começou na mim e na sua vida continue e termine de forma bem-sucedida, em vez de ser abortado pelo meio do caminho. No entanto, que há possibilidade de se abortar o que Deus começou, nós também não vamos discutir. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. O que era o naufrago? Alguém entrava numa embarcação, visando navegar de um porto até outro, atracar em segurança. Mas, muitas vezes, a viagem era abortada, não era completada. E o naufrago, normalmente, significava que eles não só não chegariam ao lugar do destino, mas iriam perecer. Na jornada da fé, infelizmente, muitos têm naufragado. Não por falta de recursos da parte de Deus, mas, muitas vezes, pela falta de interação com Ele. Então, um elemento que tem sido muito discutido por alguns é justamente essa questão de que o Espírito Santo traz segurança para a vida do salvo a respeito de uma conclusão daquilo que Deus começou. E eu queria que você lesse comigo alguns textos que apontam nessa direção. Vai comigo para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e vamos ler junto aí os versículos 21 e 22. O texto sagrado diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e deu penhor do Espírito em nosso coração. Vou ler o mesmo texto, na nova versão internacional. Ele, além da tradução, traz um pouquinho de explicação de alguns termos. O texto diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Passou o texto, não falava de propriedade, não. Mas alguém só põe um selo naquilo que lhe pertencia. Então, como eu disse, é que ele está interpretando. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A expressão selo, ela aparece aqui em relação ao termo garantia. Vá comigo para Efésios, capítulo 4, versículo 30. O texto sagrado diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Há um selo. E esse dia da redenção, nunca está falando da obra inicial, está falando da sua conclusão. Agora, com afirmações como essa, ninguém pode discutir que há um selo do Espírito, cujo propósito é que eu e você permaneçamos firmes. Agora, a pergunta é, isso é automático, a partir do momento que alguém teve contato com o Espírito Santo, então está garantido aquela turma de Hebreus 6, que caíram ao ponto de não mais poder ser renovados, foram participantes do Espírito Santo. O que me faz deduzir que isso não pode ser algo que você e eu apenas esperemos que aconteça de forma automática. Mas a pergunta prática é, o que é o selo do Espírito? E quando eu e você recebemos? Volta comigo um pouquinho, Efésios, no capítulo 1, e vamos dar uma olhadinha nos reciclos 13 e 14. Finalzinho do 12, o apóstolo termina usando a expressão esperamos em Cristo. Depois de falar em Cristo, ele entra no 13. Em quem? Então, em quem? Aqui lê-se em Cristo. Em quem também vós? Depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bom, verso 13 diz, Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Isso levou a igreja tradicional, histórica, durante muito tempo, a declarar, no momento em que o crente nasceu de novo, ele recebeu o selo do Espírito Santo. É depois de ouvir a palavra, é na hora que crê, ele imediatamente, ao nascer de novo, recebe o selo do Espírito Santo. E durante muito tempo não se questionava isso. Mas por volta do século XIX, quando irrompeu o grande movimento pentecostal, que varreu toda a terra, e as pessoas começaram a viver uma experiência poderosa com o batismo no Espírito Santo, que depois de muitos séculos não era anunciado, pregado, embora fosse isoladamente experimentado por uns aqui ou acolá. Os pentecostais começaram a usar uma expressão, e até hoje a gente brinca, isso é gíria de crente, pelo menos da turma do manto, daqueles bem pentecostais. Às vezes eles nem usam a expressão batizado no Espírito Santo. Um pergunta para o outro, já foi selado? Eles começaram a pregar o selo como sendo não o novo nascimento, mas sim o batismo no Espírito Santo. Por quê? Eles diziam, tem um monte de crente, alegadamente nascer de novo, dizia ano. Então eles olhavam e diziam, isso não pode ser o selo, porque esse aparente selo, que dizem, não está funcionando. Mas aí eles olhavam para a vida, aqueles que agora estavam sendo revestidos com o poder, cheios do Espírito Santo, e mudando radicalmente de vida, e começaram a dizer, esse é o selo. No entanto, não demorou muitas décadas para que essa aplicação que eles fizeram fosse igualmente questionada. Porque se antes tinha gente que era só nascido de novo, dizia ano, agora tinha gente nascido de novo, batizado no Espírito Santo, dizia ano. Embora se sustente, no meio pentecostal até hoje, que o selo do Espírito Santo seja o batismo, as pessoas às vezes me perguntam, pastor, e aí? É na hora do novo nascimento ou é na hora do batismo do Espírito? Normalmente eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, quem foi que disse que o selo é uma única experiência com uma data cronológica na vida de alguém? De alguma forma, a gente chegou a essa conclusão. Porque nós associamos isso a uma ou outra experiência. Deixe-me dizer, ao longo de pelo menos 33 anos, eu tenho vivido experiências com o Espírito Santo. Algumas são parecidas, algumas são completamente diferentes, inéditas, mas o que eu tenho descoberto ao longo do tempo é que não importa quanta experiência com Ele eu já tive, se eu parar de me relacionar com Ele, tudo aquilo que eu vivi será desperdiçado. O que a maior parte das pessoas não tem enxergado para mim é o básico, é o fundamento de tudo. Eu e você não fomos chamados para ter experiências com o Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para ter comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. Aliás, em 2 Coríntios 13, 13, quando Paulo termina ali a epístola com que nós apelidamos de abenço apostólica, ele diz o seguinte, que é a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Mas a maioria de nós lê esse negócio mais ou menos assim, que a graça de Jesus, a gente para, olha e diz, esse negócio é top, esse é importante. Porque a gente lembra de pela graça sois salvos, mediante a fé a gente diz, se não tivesse graça, não tinha salvação, esse negócio é importante. Aí depois a gente lê que o amor do Pai, a gente diz, esse também é top, importante. Porque a gente lembra de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A gente pensa que não fosse o amor de Deus, a gente estava lascado. E aí a leitura termina mais ou menos assim, que a graça de Jesus, essa coisa top, importante, que o amor de Deus, o Pai, essa também super top, super importante. E a comunhão do Espírito Santo, aí o crente olha e diz, o que quer que seja isso, não deve ser importante, seja com cada um de vós. Irmão, eu ouso dizer para você que a comunhão com o Espírito Santo é tão essencial à sua salvação quanto a graça de Jesus e o amor do Pai. Nós precisamos entender a obra do Espírito Santo. Eu fiz uma conta rápida agora há pouco durante o louvor, eu não sei se eu vou ser 100% aqui preciso, mas deve estar pelo menos 99 ponto, alguma coisa por cento. Eu acredito que eu completei hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, 17.576 dias de vida, incluindo já a soma dos anos bissextos. 17.576 dias de vida. Se na média eu tiver comido um quilo de comida por dia, uma média generosa, levando em conta o tempo que era criança, levando tempos mais recentes, que a gente já está mais convertido, teve época que um quilo era uma refeição. Mas vamos fazer assim uma média bondosa. Isso significa que eu já teria consumido, no mínimo, 17 toneladas e meio de alimento. Eu fico imaginando quanto espaço eu precisaria para acomodar e acumular aqui 17 toneladas e meio de alimento. Gente, é muita comida. Pensa numa criatura consumidora de alimentos. E não ria você de mim, que alguns estão ali. Agora, por que eu estou falando isso? Não importa se eu já comi 17 toneladas e meio de alimento até hoje. Se eu parar de comer, eu morro. Porque tudo isso só me trouxe até aqui. Para que eu siga vivendo, eu preciso continuar comendo. Quem está entendendo, diga amém. Então, não importa se você um dia foi batizado no Espírito Santo, se na hora do novo nascimento já recebeu um toque de Deus, se depois teve uma experiência de cair debaixo do poder de Deus, se você fluiu nos dons. Não importa o que você viveu até hoje, se você parar de relacionar-se com o Espírito Santo, você morre. E sabe o que muitas pessoas não entendem? É o quanto isso é necessário, é importante. E aí nós precisamos entender essa dinâmica de relacionamento. A vida cristã envolve interação. Eu fico vendo as escolas teológicas debatendo, uma joga toda a responsabilidade em cima do homem, a outra transfere tudo para Deus. E de vez em quando a turma diz, pastor, dependendo da mensagem sua que a gente ouve, parece que você está de um lado, dependendo da mensagem parece que está do outro, eu digo, não estou nem de um lado nem do outro. E a turma diz, como não? Eu falei, eu estou tentando ficar no meio. A turma diz, como assim? Eu falei, olha, tem responsabilidade humana? É inegável. A Bíblia diz, arrependei-vos, imperativo. Então, se Deus ordena o homem a arrepender, ele tem responsabilidade no arrependimento. Mas a mesma Bíblia também diz, lá em Romanos 2,4, que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Também existe uma graça e um recurso divino que precisa se encontrar com essa responsabilidade humana e a interação produz resultado. Romanos 8,26 diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra ali traduzida ajuda é um palavrão no sentido de ser grande. Sunante lambano mai. É a composição de três palavras, sum, ante e lambano. O mai é só a conjugação do terceiro verbo depoente. Eu tinha decorado isso para impressionar vocês, mas esqueci. Eu não faço ideia do que é o mai. É um tipo de conjugação. Mas na hora que eu decorei tinha ficado bonito. Sunante lambano mai é a composição de sum, a palavra anti é conhecida, tem influência nas línguas latinas, significa conta. E lambano, lambano é pegar. Sum, anti e lambano é pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. É por isso que a palavra normalmente é traduzida como trabalhar em conjunto. Paulo cirurgicamente escolhe uma palavra que indica um tipo de ajuda que é muito específico. A palavra ajuda no português pode ser vaga. De repente eu posso chamar alguém aqui e dizer fulano, me ajuda a carregar esse teclado. Mas o me ajuda pode ser assim, eu estou atarefado fazendo algo, carrega você para mim, aí essa ajuda seria uma substituição. Sunante lambano indica que é uma parceria. Muitas pessoas traduzem isso como pegar a outra ponta do peso. Então, supondo que esse púlpito fosse algo pesado e hipoteticamente eu tivesse que movê-lo e não conseguisse e de repente chamasse alguém marciano, me ajude a carregar, eu estaria dizendo pega firme junto comigo contra o peso, pega na outra ponta. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda, essa é a natureza da obra. Ele não vem substituir, ele não vem fazer no seu lugar, ele vem te ajudar, então você precisa entender a parceria e cooperar com ele enquanto ele coopera com você. Quem está entendendo diga amém. Quando nós começamos a entender isso, reter a água da chuva, essa correspondência com o Espírito Santo se torna uma chave. E nós podemos falar de qualquer coisa. A gente pode estar falando a respeito de como eu e você vivemos a vida cristã no dia a dia. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz não apagueis o Espírito. O que ele está querendo dizer? que existe algum botão em algum lugar que se o crente descobrir e for lá apertar, o Espírito Santo deixou de existir? Claro que não. Apagar o Espírito ou extinguir o Espírito, dependendo da versão, fala não de extinguir a pessoa, mas de você apagar a influência dele. Porque ele não vem dominando, estabelecendo, impondo nada de forma unilateral. Quando a Bíblia fala sobre a comunhão do Espírito Santo, há uma chave nessa questão do relacionamento que nós precisamos entender. Um dos textos que fala sobre o selo diz e não entristeçais o Espírito de Deus com o qual fostes selados. Em outras palavras, ele está dizendo que essa ideia do selo e da garantia também tem a ver com a forma como você interage, com a dinâmica de relacionamento que você mantém com o Espírito Santo. Porque é possível apagá-lo, é possível entristecê-lo. Aliás, podemos imaginar esse entristecimento em níveis distintos. Uma coisa é entristecê-lo uma vez, uma coisa é entristecê-lo com uma frequência um pouquinho maior, uma coisa é viver entristecendo ele e outra é você extrapolar todos os limites. O livro de Isaías diz, eles contristaram o seu Espírito Santo de modo que ele se lhes tornou inimigo. Quando eu olho para uma declaração dessa, obviamente não estamos falando de alguém que o entristeceu uma, duas, três ou quatro vezes, mas de pessoas que começaram a viver permanentemente nesse estado. Então, deixaram de tê-lo como ajudador e ele se transformou em inimigo, em opositor. A forma como eu e você cultivamos relacionamento com o Espírito Santo é essencial, é vital. No Velho Testamento, aquilo que hoje nós chamamos de cristianismo, a fé que professamos em Cristo, essa beleza de viver a vida e a redenção era chamada de o caminho. Repetido às vezes, você vai ver no livro de Atos a expressão o caminho. Agora, isso foi profetizado por Isaías. Isaías, por exemplo, no capítulo 35, no versículo 8, a Bíblia diz, ali haverá uma estrada chamada de o caminho santo. Mas em Isaías 30, 21, a Bíblia diz que enquanto nós trilhássemos esse caminho, haveria uma voz atrás de nós dizendo, esse é o caminho, andai nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. O que é que isso nos ensina? Que Deus não providenciou só um caminho, Ele providenciou um guia para que eu e você nunca venhamos a sair do caminho. Quem está entendendo? Diga amém. Romanos 8, 14, fala daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra ali traduzida guiados, no original grego águo, um dos seus significados é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Quando eu completei sete anos de idade e saí daquela fase do pré-primário para entrar no primeiro ano do ensino básico, a gente precisa atualizar os nomes, é isso? Me ajuda, de lésbio. Eu estava apavorado, a escola onde eu ia era longe de casa, tudo era novo, tudo era estranho, e naquele primeiro dia de aula, meu pai decidiu me levar e literalmente me pegou pela mão em casa, aos meus sete anos de idade, ele fez todo o caminho, quando eu era criança eu achava que era uns cinco quilômetros, depois de adulto voltei lá, dá mais ou menos um quilômetro, mas era um quilômetro bem comprido, passo perto de uma criança. Meu pai fez aquele trecho comigo, ele não apenas chegou na porta da escola e disse antes, ele entrou, ele achou qual era a classe onde eu estava matriculado, me botou na fila, me ensinou como eu deveria comportar na hora de cantar o hino, um dia desse alguém falou, que hino? Eu falei, aí você vê como as coisas mudaram, o hino nacional, e ele diz, na hora que aquela professora entrar e essa fila seguir dentro daquela sala, você faz, ele me tomou pela mão e me conduziu até o destino final, essa é a provisão que Deus nos deu no Espírito Santo, alguém que desde o primeiro dia, não é alguém que botou um selo e diz, agora se vira, fui, alguém que desde o primeiro dia disse, eu vou te tomar pela mão, eu vou te orientar ao longo da caminhada para que você não se perca, eu estarei com você até o destino final, até que isso seja completado, agora se nós entendemos que ele é o guia, mas que deve haver da nossa parte uma interação, então se faz necessário, eu e você entendemos a dinâmica da interação, do relacionamento correto, porque muitas vezes nós podemos simplesmente desprezar aquilo que Deus por meio do Espírito Santo está tentando fazer nas nossas vidas e acabamos dessa forma muitas vezes comprometendo o que Deus tem, Tiago capítulo 4, dá uma olhadinha comigo, nós falamos sobre apagar o Espírito, nós falamos sobre entristecê-lo, mas dá uma olhadinha comigo no livro de Tiago, capítulo 4, vamos começar primeiro no versículo 4, no 4 ele diz assim, infiéis, a maior parte das versões dizem adúlteros, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, ou supondes que em vão afirma escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, uma vez eu citei aquele texto de Isaías 63, que diz que contristaram o seu Espírito Santo de modo que ele se listonou inimigo, alguém falou isso é coisa do Velho Testamento, eu falei, você tem certeza? que inimizade de Deus é coisa só do Velho Testamento? Porque a Bíblia diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus no Novo Testamento, que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne é inimizade contra Deus, e aqui ele começa com esse termo, a palavra traduzida em fiéis, na maior parte das versões adúlteros, no grego é moixos, ela significa literalmente isso, adúltero, alguém que é infiel, na aliança do casamento, não é só um ato qualquer de infidelidade, é um ato muito específico de infidelidade, e aí quando ele diz, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? então imagine que ele coloca o crente do lado de cá, ele faz o crente mirar Deus do outro lado, mas ao mesmo tempo é como se ele estabelecesse uma terceira ponta, formando um triângulo amoroso que é o mundo, ele diz, qualquer que em vez de ter os seus olhos para Deus, começa a ter os seus olhos para o mundo, constitui-se inimigo de Deus, porque está violando uma aliança, e aí ele vai dizer no verso 5, algo que nessa perspectiva faz sentido, ou supondes que em vão afirma a escritura, que o espírito que ele fez habitar por nós anseia até o ciúme, ciúme do que? A missão do Espírito Santo é nos levar a esse caminho final para esse grande encontro, nós somos chamados a noiva sendo preparada para um encontro, um casamento com o Senhor Jesus, quando qualquer um de nós no meio da jornada começa a dizer aos olhos, ele vai ficar enciumado, porque a missão dele é nos manter fiéis, o Espírito Santo nos foi dado, ele veio habitar em mim e você, não é porque faltou lugar para ele no céu, e ele achou que seria uma boa morar em mim e você de graça, sem pagar aluguel, ele veio com uma missão, nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, nos ajudar a trilhar esse caminho, quem está entendendo? Mas para que a gente possa de fato ser bem sucedido no caminho, nós não podemos descartá-lo, então a questão não é quanta experiência nós já temos, é se eu e você continuamos cultivando relacionamento e sensibilidade à voz dele e à forma dele de nos dirigir, faz sentido para vocês? Quando você começa a considerar isso, talvez faça então mais sentido você entender o quanto a igreja do Novo Testamento valorizava que o novo convertido o mais rápido possível tivesse um encontro e uma experiência com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 8, quando a palavra de Deus chega em Samaria através do ministério de Filipe, a Bíblia diz que as pessoas estavam entregando suas vidas a Jesus, eram batizadas nas águas, havia grande alegria na cidade, Filipe está operando sinais e prodígio, gente curada, demônios sendo expulso, mas a Bíblia diz que imediatamente a igreja de Jerusalém mandou para lá nada mais, nada menos do que Pedro e João. Um dia eu falei isso, alguém resumou em voz alta, só diretoria, porque Paulo escrevendo em Galatas 2, menciona Pedro, João e Tiago como as colunas da igreja, provavelmente Tiago, que passa a ter cada vez mais voz, é chamado de o irmão do Senhor por Paulo, um dos irmãos de Jesus, ele direcionou Pedro e João para que fossem, e a Bíblia diz que eles foram para lá porque nenhum deles, embora já tivesse sido batizado nas águas em nome de Jesus, nenhum deles tinha ainda recebido o Espírito Santo. Eles olham e dizem, prioridade zero para esse grupo, o enchimento do Espírito Santo. Então, os apóstolos vão lá, começam a impor as mãos, e a Bíblia diz que viam que pelas mãos deles era dado o Espírito Santo. Aí você pensa, bom, pode ter sido um momento, a igreja ainda está se formando e não entende. Não, eu vou te mostrar que é um padrão, e é um padrão que não é meramente humano. Atos capítulo 9, Saulo tem um encontro com Cristo, fica três dias e três noites trancado num quarto orando sem comer nem beber. O Senhor Jesus aparece numa visão a um discípulo chamado Ananias e diz para ele, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano, subirá a minha própria versão mineira, Jesus fala para ele, Ananias, eu preciso de você. Ele diz, bem aqui, senhor. Aí o senhor diz, eu preciso cevar a rua tal, na casa de fulano de tal. Aí o senhor diz para ele, procure por um tal de Saulo apelidado de Tarso. Nesse momento, Ananias interrompe Jesus e diz, não é flor que se cheire. Senhor, eu tenho ouvido o que esse homem tem feito contra a tua igreja, os males. Eu imagino se fosse hoje alguém escrevendo uma linguagem mais contemporânea, diria que Jesus falou para Ananias, sabe de nada, inocente. Eu já me encontrei com ele. Eu mesmo o ganhei. Mas Jesus diz, Ananias, eu preciso que você vá lá e imponha as mãos sobre ele para que duas coisas aconteçam. Primeiro, que ele volte a ver. Ele não está vendo nada desde que minha glória resplandeceu. Segundo, Jesus diz, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Irmão, o próprio Jesus, nosso Redentor e Senhor da igreja, ele está dizendo, não importa, Ananias, se eu mesmo ganhei o cara, ele está tão impactado que ele está três dias sem comer nem beber, trancado orando. Quantos crentes você conhece que depois da conversão se trancaram três dias no quarto sem comer nem beber, orando sem parar em jejum? Eu nunca vi isso. O impacto da conversão de Paulo era evidente, mas Jesus está dizendo, não importa a intensidade da experiência, não importa se ele me viu, não importa o nível de resposta até agora, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus nunca propôs uma vida sem o Espírito Santo. aliás, quando em João 14, ele diz, olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu imaginava ele falando do Espírito Santo quase como um estepe, tipo o carro não ficar com a roda amendo, providenciei alguém aí que não vai baixar muito o nível. Mas quando você chega em João 16, a ênfase de Jesus ganha uma conotação completamente distinta. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. aqui ele não está dizendo, gente, porque eu estou indo, ele vai vir tentar segurar onde? Não, Jesus disse, eu tenho que sair, porque se eu não sair, ele não vem. Jesus diz, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar, no entanto, quando vier o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Jesus está dizendo, ele não vai manter só um nível, ele vai subir um nível. Ele é a grande provisão de Deus desde o início. Em Atos 10, quando os gentios pela primeira vez se convertem na casa de Cornélio, já foram cheios do Espírito Santo, não houve uma necessidade de uma intervenção, mas quando Paulo chega em Atos 19, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra algumas pessoas que se intitulam discípulos, aí ele vai fazer um checklist. Primeira pergunta dele, no que é que vocês foram batizados? Ele diz, no batismo de João. Imagina o Paulo olhando, batismo de João, batismo de João era um batismo para arrependimento, anunciando o Cristo que viria, que instituiria depois seu próprio batismo, tanto nas águas como no Espírito Santo. Ele olha para eles e diz, tem alguma coisa errada. Na verdade, a pergunta inicial de Paulo, vou falar da pergunta antes dessa pergunta, foi, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? a resposta desse grupo, nós nem ouvimos falar que exista Espírito Santo. Ele diz, espera aí, não só não receberam como não ouviram falar, Paulo diz, no que é que vocês foram batizados? Aí diz, no batismo de João, Paulo diz, agora estão entendendo que vocês não sabem do Espírito Santo, vocês estão realmente por fora. A Bíblia diz que Paulo expõe o Evangelho, leva eles ao batismo nas águas e todos foram cheios do Espírito Santo. O que nós entendemos? que a dinâmica era conduzir as pessoas o mais rápido possível, não apenas a uma experiência. A experiência era a porta de entrada, mas em um relacionamento com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 13, quando a igreja começa pela primeira vez a praticar o que a gente pode chamar de missões intencionais, até então as missões eram acidentais, estão fugindo da perseguição, vão pregando o Evangelho sem nenhum planejamento. Agora, Paulo e Barnabé têm, de fato, um projeto de Deus no coração, o Espírito Santo diz, me sepala, Paulo e Barnabé para a obra que os têm enviado, eles começam a entrar agora nas cidades dos gentios. Gente, o desafio de pregar o Evangelho no meio dos gentios era maior do que no meio dos judeus. Por quê? No meio dos judeus havia uma fé comum. Todo mundo cria na promessa do Cristo que viria. Todos eles, os judeus, criam, no Antigo Testamento, com uma Bíblia, a Palavra de Deus. Então, onde quer que se encontrava um judeu, eles discutiam o que estava escrito. Eles já tinham valores fundamentados como a existência de um só Deus, o Criador de todas as coisas, não aceitava idolatria em hipótese nenhuma, não aceitava imoralidade. Então, vamos imaginar o contexto cultural do Brasil. No Brasil, é relativamente fácil pregar o Evangelho. Por quê? Nós somos um país de cultura cristã. A maior parte das pessoas já ouviu falar de Deus e o diabo, o anjo, o demônio, o céu, o inferno. E quem não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, ainda tem a chance de aceitar que ela contenha. Existe um nível de abertura. Agora, vai pregar para um hindu na Índia. E você diz para ele, porque a Palavra de Deus, ele olha para você e diz, qual Deus? Eles creem milhões de deuses. Não, o único, não, 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 não tem um só. Não, é a Palavra de um e a dos outros. Está tudo relativizado. Então, eles já tinham um desafio maior para a conversão. Depois da conversão, imagina o desafio do discipulado. Agora, tinha que chegar para esse camarada convertido e dizer, não pode idolatria. Só que a vida inteira eles estavam no meio dos ídolos. Não pode prostituição. Eles se prostituíam no culto aos ídolos. Eles não só não entendiam aquilo como pecado, como entendiam até que tinha alguma mistura com aquilo que faziam. O desafio era enorme. Por que estou valorizando o desafio? Eu quero que você pense como eles trabalhavam com eles. Paulo e Barnabé chegam na cidade, pregam o evangelho junto com um grupo de discípulos, dão gás neles por pouco tempo. Daqui a pouco eles olham para aquele grupo e dizem, nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E quando eles saíam, esse primeiro grupo ficava sem pastor, sem líder. Atos 14 nos mostra que depois eles vêm fazendo o caminho da volta. E nesse caminho de volta eles começam a levantar os primeiros presbíteros, os primeiros líderes. não tinha líder quando eles saíram. Ah, pastor, mas pelo menos eles tinham a Bíblia. Não. Os judeus tinham o Velho Testamento. Os gentios convertidos não tinham acesso a ele e o Novo Testamento não tinha sido escrito. Então eles ficavam sem Bíblia. Eles não tinham o que hoje erroneamente nós chamamos de igreja. Igreja não é o prédio, não é o auditório, é o ajuntamento dos santos. Mas eles não tinham esse quartel general, esse lugar para se reunir, para ser fortalecido. aí eu fico pensando, hoje em dia, as pessoas se convertem, a gente dá para eles Bíblia, a gente dá para eles pastor, a gente dá o quartel general e já é difícil manter firme. Sem necessariamente esse histórico todo de idolatria e moralidade. Aí você começa a pensar, se ainda hoje dando tudo isso é difícil manter essa turma firme, qual era o desafio deles de largar aquele grupo tão novo na fé e simplesmente ir para outro lugar com a convicção de que aquilo não seria perdido. Isso só era possível por conta de uma ênfase que era dada desde o novo nascimento. Primeira de João 2,20 ele diz, vós tendes a unção do santo. No verso 27 ele diz, e todos tendes conhecimento, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma porque é um são do santo que está em vós e é verdadeira. Ela vos ensina todas as coisas. Antes de ir embora eles iam para esse grupo não é que Bíblia não é importante. Deus já providenciou uma parte que vocês ainda não têm, vai providenciar outra. É importante. Não é que ter pastores que os conduzem não sejam importantes, senão Jesus não teria dito para Pedro apacenta as minhas ovelhas. Não é que reunisse não seja importante, senão a igreja não teria se reunido ao longo dos séculos. Mas estão dizendo até que essas coisas sejam supridas, vocês já têm o essencial. Enquanto vocês vão andando no caminho haverá uma voz atrás de você dizendo esse é o caminho, ande nele, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Essa capacidade de se manter sintonizado ao Espírito Santo que garante que eu e você não vamos afastar do caminho. Essa é a única coisa que eu e você temos que está naquele patamar onde a turma olha, arrependeu, arrependeu, nasceu de novo, nasceu de novo. Ele foi iluminado, sim, se tornou participante do Espírito Santo, sim, da boa palavra, mas vai olhar tudo isso e ser essas seis coisas são vitais, importantes, mas não são suficientes. O que eu e você precisamos é permanecer continuamente nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas esse negócio de ouvir o Espírito Santo é complicado. Eu digo, é nada. Nós precisamos entender que é tão simples que esses crentes desde o início, embora às vezes eles tinham mais ensino específico sobre isso do que nós que temos tanta informação doutrinária sobre tanta coisa, às vezes acabamos recebendo. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, vocês falam aí de Deus dirigir, eu não sei o que é isso. Eu falei, sabe, todo culto você tem um treino. Quando chega a hora da oferta, eu falo para ele, duas vozes vão falar dentro de você. Uma diz, dá nada, não. ou dá essa nota menorzinha aí da carteira. Falei, a outra vai dizer, dá sim. Essa não, pega aquela outra maior. Falei, imaginando que você não seja, e não estou zombando de quem tem um problema, merece não só compaixão, mas todo cuidado, mas falei para ele, imaginando que você não seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, essas duas vozes disputando não podem proceder de você. eu falei, então, considerando que nós já sabemos qual é a sua voz falando, seu avarento, falei para ele, eu tinha liberdade, eu falei, de quem você acha que é a outra voz? Aquela sugestão que parece um pensamento, um sentimento, tentando te empurrar, contribuir. Aí ele querendo andar de ganhada, será que é o diabo? Falei, só se ele converteu para querer você contribuindo. A verdade, gente, é que a coisa é simples, vamos imaginar alguns exemplos que eu passei a usar ao longo do tempo que são talvez dos mais comuns entre nós. Você encontrou um grupo de irmãos, daqueles que decidiu usar a língua como um chicote para soitar um outro crente que não está presente. Aquela turma da linguinha bifurcada, que o veneno corre no sangue da boca, no canto da boca, e eles estão descendo a lenha. Talvez você nem falou muito contra, mas também não defendeu e nem pediu que ninguém considerasse nada. Mas mesmo achando que não estava participando tanto, quando você sai de lá, tem um desconforto dentro de você. Não é necessariamente uma voz, tem hora que você não sabe dizer se aquilo é um pensamento, um sentimento, tem hora que você fica pensando, será que é minha consciência? Mas algo está dizendo, você não deveria ter se conduzido dessa forma. Você não deveria ter falado daquela maneira do seu irmão. O problema é que a maioria de nós, em vez de prestar atenção nisso, a gente luta com nada a ver, todo mundo fala. E quanto mais insensíveis nos tornamos aos impulsos do Espírito, mais nós o apagamos e abafamos a sua voz. Mas quanto mais sensíveis nos tornamos, mais nós começamos a perceber as suas orientações. Aí se encontrou um outro grupo de pessoas, dessa vez não eram os irmãos, era a turma do trabalho ou da escola. E todo mundo começou a contar piadas, está rindo com eles, uma coisa migrou de piada para piada suja. E o problema da piada suja é a sujeira. Ela não deixa de ser engraçada, algumas delas são mais engraçadas do que umas que não são sujas. E aí você está rindo com eles, e de repente o velho homem ficou com saudade, você mesmo abriu o baú, já pegou e contou algumas coisas também, e quando você sai dali, de novo aquele desconforto dentro de você, você não deveria ter brincado com essas coisas. Quem está fazendo isso dentro de você? é o Espírito Santo. O crente está lá no quarto, no lugar de oração, e quanto mais ele se entrega à oração, mais sensível ele fica a ação do Espírito Santo. E de repente ele chega naquele ponto da oração, meus filhos quando eram pequenos diziam, pai, sabe aquela da oração que fica bem gostoso? Ele entra naquele ponto, naquele lugar de oração e começou a quebrantar, e daqui a pouco o crente está chorando, e algo lá dentro no íntimo fala para ele, perdoa fulano, aí você diz, perdoa ou não? Gente, se o Espírito Santo não fala com o crente, ele deve ser das criaturas mais loucas que existem, porque vive discutindo consigo mesmo. Perdoa ou não? Lembra de quantos bons momentos vocês já tiveram juntos? Passa por cima disso? Releva? Não, posso até perdoar, mas vai ter que vir rastejando, mendigando. Com quem você está discutindo, crente? A coisa não deveria ser tão complexa, às vezes são pequenas coisas, a maneira que você respondeu para o conjo ou para um filho ou algo dentro de você diz, está errado. O problema é que às vezes a gente quer se estribar no nosso próprio entendimento, está errado porque mereceu. Em vez de simplesmente prestar atenção, se eu e você entendemos o que é essa dinâmica de corresponder com o Espírito Santo em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, gente. Esse domingo, eu tinha pregado de manhã numa igreja lá em Recife, os irmãos me levaram para um restaurante, eu estou comendo com eles, o tempo todo eu só vejo uma pessoa naquele restaurante, parece que eu não consigo enxergar mais ninguém. É um dos funcionários da limpeza, que está o tempo todo, varre, limpa, e eu estou olhando para ele o tempo todo, tem algo me incomodando. Eu sei que é o Espírito Santo. Eu sei que Deus está me chamando a atenção, eu começo a orar por ele, daqui a pouco eu sinto que eu tenho que dar uma palavra para ele, que eu não sei o que é. Mas algo importante que você, precisamos entender a respeito do Espírito Santo, é que isso é algo meio parecido com o jogo de dama ou xadrez. Ele faz um movimento, você tem que fazer o seu, enquanto você não faz o seu, ele não faz o próximo. Bom, a história terminou, com eu levando esse cara para o banheiro, dando uma palavra de Deus para ele, orando para ele, vendo ele chorando, era de fato um cristão e ele diz, aonde eu vou? As pessoas estão me cercando com essa mesma palavra. E você podemos, em qualquer momento, em qualquer lugar, viver em comunhão com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor Luciano, como exatamente se dá essa comunhão e essa liderança com o Espírito Santo? você se incomodaria de voltar a terça que vem para eu terminar essa mensagem? Porque o meu horário já terminou. Vamos ficar em pé. Francis Chan, autor do livro Deus Esquecido, uma referência a como o Espírito Santo é negligenciado. Um dia alguém me viu falando dessas coisas, falou, pastor, o senhor já leu esse livro? Eu falei, ainda não. O cara fala muito dessas mesmas coisas que você. Ele até acabou me dando o livro que eu li e recomendo. Mas o que me chamou a atenção antes de ler o livro era a chamada da contracapa, da quarta capa. Tinha uma frase dele que dizia assim, se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, então estou lendo ele falando e mesmo dele é hipotético, é deixar claro que eu não sou. Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. E quando você pensa no escopo todo da doutrina bíblica, talvez não haja um tiro mais certeiro para quem quer nos demover do lugar da fé do que esse. a vida do sobrenatural não são só orações respondidas, milagres e operação dos nomes. É a capacidade de se submeter a Cristo numa forma que eu e você não temos recursos em nós mesmos para conseguir viver. O sobrenatural vai se desdobrando de muitas formas, mas nós precisamos viver debaixo desse controle divino. Quem está entendendo, diga bem. Sabe, tem gente com uma ideia equivocada de avivamento. Avivamento na cabeça dele, ele acha que um dia ele vai acordar e o rio de Deus inundou tudo, veio aquela enchente, está tudo tomado, não é assim que funciona. No livro de Ezequiel, no capítulo 47, quando você lê sobre o rio, você percebe que ele sai do santuário. O livro do Apocalipse diz que emana do trono do próprio Deus. Aliás, a Bíblia diz há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E de repente, quando ele vê aquele rio, o rio obviamente fala da obra de Deus, da ação divina, porque a Bíblia diz por onde o rio passa tudo, volta a viver. E quando ele vê o rio, o anjo se coloca ao lado dele e diz, vem comigo. E a Bíblia diz que ele mediu mil côvados. O côvado é mais ou menos meio metro. Então, isso é equivalente a meio quilômetro. Então, ele vai medindo, anda meio quilômetro e depois de andar meio quilômetro, a água ainda dá nos tornozelos. A Bíblia diz que aquele anjo mede mais mil, agora outro quilômetro e a água dá no joelho. A Bíblia diz que ele mede mais mil e em momento nenhum ele parou. Por que não parou? Porque não chegou a hora de parar. Água no tornozelo não é hora de parar. Água no joelho não é hora de parar. Água nos lombos não é hora de parar. Sabe quando parou? Não é quando atravessa o rio, porque o propósito não era chegar do outro lado. A Bíblia diz até que cheguei às águas profundas. Diga comigo águas profundas. Esse é o meu e o seu destino. Algo que entendi é que não é o rio que invade a minha vida, que vem até mim. Sou eu que tenho que entrar no rio. Tem crente uma vida inteira esperando a tal da enchente que não acontece. Quando na verdade ele não entendeu que Deus está esperando que ele entre no rio. Agora, quando você tem água no tornozelo ou mesmo tem um pouco mais água no joelho ou mesmo um pouco mais nos lombos, você ainda está pisando no chão. Enquanto dá pé, você se governa. Você decide para onde vai. Mas quando a Bíblia diz cheguei às águas profundas e o profeta Ezequiel diz águas para se nadar, ele está dizendo que não dá mais pé. E quando não dá mais pé, não é mais você que se governa. Agora é o rio que te carrega. É o rio que assume o controle. A experiência de entrega ao Espírito Santo é progressiva. É o que eu e você vamos nos entregando, nos entregando, nos entregando até perder completamente o controle. A ideia de ser cheio do Espírito Santo na cabeça de muitos de nós está errada. Porque a gente imagina ser cheio é eu vou ter mais do Espírito Santo. Aí eu estava pela metade, saí do culto preenchido, como se você tivesse mais dele. João 3, 34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. então não tem como te dar um pouquinho do Espírito Santo, depois mais um pouco, depois mais um pouco. Ele não dá por medida. A ideia de ser cheio é ser inteiramente preenchido. Isso não é você ter mais do Espírito Santo, é o Espírito Santo ter mais de você. É quando você vai se entregando, se rendendo, ele pode entrar em todas as áreas da sua vida e preencher você totalmente. Ser cheio do Espírito é ele ter mais de você e não você ter mais dele. E se nós não entendemos essa interação, nós vamos negligenciar coisas por muito tempo. Na área dos dons, Paulo diz a Timóteo que não seja negligente para com o dom que é em ti. Nós vamos falar mais dessas coisas semana que vem, mas nós precisamos entender essa dinâmica de rendição diária ao Espírito Santo. Eu queria estar aqui te dizendo que desde que eu entendi isso, eu nunca mais entristeci o Espírito Santo, mas não seria verdade. É lógico que eu nunca acordei um dia pensando que hoje é dia de maldade. Vamos entristecer o Espírito Santo. A gente não faz esse tipo de coisa. Imagino que a maioria não faça. Estou olhando minha filha aqui na primeira cadeira, pensa na menina que eu amo. Mas por mais que ame, eu muitas vezes é entristeci. Não acordei um dia pensando que eu posso fazer para importunar minha vida a vida da minha filha ou chateá-la hoje. Mas porque somos falhos e imperfeitos, às vezes fazemos isso. E por mais arrependido que eu fique quando eu falo com ela, eu nunca tive a ousadia de prometer nunca mais ao fazer. Eu me esforço para fazer cada vez menos. Eu quero te dizer que com Deus não é diferente. Há momentos em que eu sigo tão prontamente a liderança do Espírito Santo e há momentos em que eu fico perguntando por que eu não levei isso a sério? Ou por que eu fui na direção completamente oposta? Cada vez que eu percebo que eu entristeci isso dói. Davi externo arrependimento dele de ser Deus. Ele não está preocupado se vai continuar sendo rei ou não, se o trono é dele. Ele diz não retires de mim nem o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Ele está dizendo isso eu não posso perder. O homem chamado de homem segundo o coração de Deus não era perfeito, mas tinha uma prontidão de arrependimento, um desespero para reconectar com o Espírito Santo, não porque ele precisava profetizar com os salmos, era ali que ele era preenchido. E quando eu e você descobrimos que o entristecemos, o propósito de Deus não é com isso nos encher de culpa e condenação, mas é sempre nos chamar a um lugar de restauração e nós temos vigiado continuamente o coração. Há um perigo de que muitas vezes aquelas experiências que no início para nós eram tão impactantes e extraordinárias, elas se tornem comuns. Sair de um culto onde o ministro tinha sido usado por Deus para trazer tanta cura para o povo e eu vi outros ministros comentando nada de espetacular. Eu falei, gente, vocês estão banalizando isso? Se não tiver aquelas manifestações das mais extraordinárias que nem vocês têm o tempo todo, vocês vão desmerecer uma reunião, um ministro, um homem de Deus? A verdade é que mesmo as pessoas que vão galgando lugares maiores, elas podem se perder no meio do processo. Paulo diz para que eu não me exaltasse por causa das grandezas das revelações. Tem gente que se perde não é por falta de experiência, é pelo excesso. Porque o coração de alguma forma começa a desconectar de alguém que eu e você não podemos. Então, quero te lembrar, não importa quanta experiência você já teve com o Espírito Santo ao longo da sua vida, você não pode parar de ter relacionamento com Ele. Você não pode parar de estar próximo, de estar sensível a Ele. E eu creio que nessa noite, Deus não quer trazer só orientação, ensino, didática. Eu creio que Ele quer acender uma faísca no coração de muitos de nós. Em oração, nesses dias, tem sido que Deus traga saudade para alguns que já viveram num lugar mais intenso e não estão vivendo isso. O anjo da igreja de Éfeso, Ele diz, lembra de onde caíste. Ele não está apelando para obrigação, ele está apelando para um senso de saudade. É como se dissesse você lembrar que o que nós tivemos já foi melhor do que está hoje. Talvez você se disponha a arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Eu creio que nós tivéssemos um tempo de oração. É por isso que não dá para continuar o ensino hoje. Nós vamos fazer isso mesmo semana que vem. Para quem vier só semana que vem vai ter começo, meio e fim. Mas para quem já garantiu hoje, eu acho que nós vamos ampliar esse entendimento. Eu quero que você fale com Deus. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Você ora quando você achar melhor. Em pé, sentado, de joelhos. Mas nessa hora, o que quer que seja que Deus esteja falando ou trabalhando no seu coração, seja sensível a Ele. Eu creio que pessoas vão ser renovadas nessa noite. Gente que há muito tempo, talvez já não chore, já não ore em outras línguas e vai ser visitada pelo Senhor, se é que isso já não aconteceu antes. Talvez você que ainda não teve essa experiência do batismo no Espírito Santo possa receber isso ainda agora, ainda essa noite, mas mais do que uma experiência. Deus quer que a gente possa de fato trazer alinhamento para um relacionamento que vai nos levar a viver constante e progressivamente as experiências. Talvez você esteja vivendo um momento de muito desgaste. Se falou muito sobre preocupação financeira ao longo da pandemia. Paraná atingiu recordes de divórcio como nunca antes. Porque as pessoas no convívio do lar descobriram problemas que não percebiam, descobriram a gravidade deles de uma forma que eu não tinha. Isso tem que trazer desgaste para tanta gente. E o crente não é diferente, a menos que ele se abasteça numa outra fonte. Mas muitos, por causa de tantos motivos, estão tão desgastados e desconectaram um pouco da fonte. Deus quer trazer restauração? O Espírito Santo está sobre nós aqui como se fosse uma nuvem. E eu creio que nós podemos tocar nele, ser tocado por ele. Então eu quero que você fale com Deus sem pressa, do seu jeito, da sua maneira, enquanto ele fala com você. A música vai estar sendo ministrada, mas a princípio eu não quero nem que você se preocupe com isso, eu quero que você ore. Ore e receba de Deus em nome de Jesus. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível. transmiti aquilo que o Senhor tem me orientado, me corrigido e ao mesmo tempo me inspirado. Mas só o Senhor pode tornar essa palavra viva no coração dos meus irmãos e irmãs. só o Senhor pode trazer de fato essa percepção de que esse relacionamento precisa mais da nossa parte. O que mais da Tua parte, Espírito Santo, sempre podemos contar. Nós queremos nos render e nos entregar ao Senhor novamente ou como nunca antes. nós não queremos apenas experiências novas e maiores, nós queremos retomar o relacionamento. Esse mês que o Senhor nos dirige a tratar desses assuntos, esse mês onde há uma provisão profética nos cultos, nós queremos o Senhor ser levados por meio do entendimento e de uma resposta maior ao Senhor a entrar nesse rio. Não queremos nos contentar no raso. Nós queremos as águas profundas, nós queremos viver o lugar de plena reedição. Senhor, isso não é apenas para os maduros na fé. Cada um de nós pode viver progressivamente esse relacionamento contigo e nós oramos por isso. Vem sobre nós, Espírito Santo, essa noite. Mas nós oramos por mais do que um toque, mais do que um fortalecimento. Nós oramos, ó Deus, pelo início de um relacionamento mais intenso, de uma capacidade de correspondência e rendição maior. Nós oramos que a percepção e a sensibilidade sejam restauradas. Muitas vezes, por te entristecer de forma repetida, apagamos a sua influência, abafamos o som da sua voz. Mas nessa noite, nós oramos que isso seja mudado, seja revertido. Toca-nos, Senhor, toca-nos. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado.